Dança se souber 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 Toma Fala comigo, vadia, qual é a sua deseja? Fala comigo, vadia, qual é a sua deseja? Sou D, D, Tony Eu tô com mais de racha E vai curar pro xabá Pelo meu sapato Há muita calma, tá? Eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descobre a briga Já sabe, não sou saudinha E não posso me envolver Se a minha mãe descobre a briga Pelo meu sapato Há muita calma, tá? Eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descobre a briga Já sabe, não sou saudinha Pensa num novinho tão bonito de se ver Fica gostoso, ele não vai fazer maldade Cinco minutinhos, sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base E mochi, 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 mochi Mostra um neném Pra pegar da bruta que dá suco na costela Saca, 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 saca Vem, pega, saca Toma, 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 botadão Ai droga Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvir Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvir Você pede um beijo, eu te dou um carinho Pra tirar minha bad e o meu estresse Me chama pelo meu vulgo gata, eu jura ainda te espero Nunca quis tanta alguém assim, mas eu sei, confesso que quero Vem me dar um vapo vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vai, Dani, manda pra ela, hein Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Igual Cristiano Ronaldo Nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as perigas Igual Cristiano Ronaldo Deixando, subi pra cabeça Tá postando história e achando Que eu não vou ter Tuas intenções, eu já sei DJ Daniel, você é Que eu sou a cassação de poder Tá ficando, subi, deixando Subi pra cabeça Tá postando história e achando Que eu não vou ter Tuas intenções, eu já sei Desde o começo Corriga pra cor, só tem a sensação de poder Vai, vai, RD, manda pra ela Gente, que cabal mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual P mascaests, eu já sei Chega Que eu não vou ter Por... Que eu não vou ter Teu Tchau, tchau.